Eu não deixo mais um horizonte finito, já não sinto mais a sua, sua parte de gemidos, eu já não posso ver O que eu quero tanto dizer? Se eu me coloco frente a frente com o espelho, eu não vou mentir, eu tenho fugindo Para mim mesmo mentindo Deixe-me mesmo fugindo Quero ouvir frases mal de dar Quero ouvir palavras nunca de dar sem ninguém Quero ouvir frases mal de dar Quero ouvir palavras nunca de dar sem ninguém